Alô, Laura? Oi, amor, eu precisava te falar uma coisa que aconteceu aqui hoje. Só um instantinho, amor. Alô, rapaziada da TV VIP SP. Eu sou André Matos, tô aqui no Teatro Folha com o espetáculo O Empréstimo, uma comédia maravilhosa, Casas Lotadas. Mas o problema, veja bem, o problema, porque aqui tem um problema. E é preciso que o senhor enxergue ele com clareza. Eu não posso fazer uma recomendação dessas, eu não posso chegar para o pessoal lá de cima e dizer que o senhor é um bom cliente, porque o senhor nem cliente dessa agência é... A peça fala das crises, das crises existenciais, econômicas, todos esses sistemas que estão desmoronando nesse século XXI, as crises de relacionamento e, principalmente, na descredibilidade da força da palavra do ser humano. Cada vez mais o ser humano fica com a sua palavra em descrédito. Ou seja, se eu disser para você uma coisa, você não acredita, não sei que tenha garantia. Você já pediu empréstimo em banco? É terrível. Tem que apresentar garantia, garantia, garantia. Ninguém acredita mais em ninguém, rapaz. Eu te dou a minha palavra, está aí a garantia. A sua palavra. Eu não vou desmerecer a sua palavra. Ela tem valor. Eu não sei exatamente qual, mas ela tem um valor. Na verdade, é chegado o momento na vida de um homem que a única coisa que lhe resta é a palavra. E me parece que é nesse exato ponto que o senhor se encontra. E o empréstimo é uma comédia sensacional. As pessoas riem do início ao fim. Jordi Galceran, um espanhol, escreveu. Icer Koric adaptou e traduziu e dirigiu. Eu, Léo Mijorim, eventualmente temos Ian Sofredini e Icer Koric também atuando. Quando a gente se reveza, porque nós somos profissionais, nós estamos divididos em diversas atividades. Então, estou convidando vocês todos aí, TV VIP, SP, Teatro Folha. Vem se divertir, parceiro. As pessoas riem do início ao fim. O empréstimo. Mas aí que tal o negócio? Se eu cheguei a esse ponto, no fundo, é que eu estou sendo obrigado pela conjuntura internacional. É esse sistema neoliberal que obriga a gente a tomar certas medidas que numa sociedade mais equilibrada socioeconomicamente, a gente nunca seria obrigado a tomar. Belo discurso da febreia, companheiro. Se gostou, chama os amigos. Se não gostou, chama o gerente do banco.